Olá, o PT acaba de consolidar o setorial dos povos indígenas, mais um espaço da luta indígena pelos seus direitos, em especial pela luta pelos territórios. E é fundamental porque o PT é um partido que nasceu para dar protagonismo para muitos que ficaram na invisibilidade política, econômica e social durante toda a história do país. E as populações originárias foram o que mais sofreram desde a chegada dos brancos aqui nesse continente, nesse país. Por isso é fundamental a participação das companheiras e companheiros indígenas dentro do PT, construindo, tendo protagonismo direto dentro do PT e assim ajudar a construir um país que seja inclusivo e que respeite os povos indígenas, a grande diversidade étnica e cultural desse país.